Pessoal, se você tem aquela roupa que você já não tá usando mais ou se você tem uma loja com uma peça encalhada Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer pra essa peça vender rapidinho Uma customização de roupa, você vai... Cara, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito Me ajudou muito aqui na loja, quer ver? Ó, ô Roger, cadê a peça aí? Ó, essa peça preta aqui, ó A gente vai dar uma customizada nela, você vai ver com... É... Ah, com... Clorativo, vamos dizer assim, vai o nome desse negócio aí Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão curtir pra caramba Vamos lá nesse processo, e é agora, bora lá Pessoal, a gente vai começar agora com a customização da camiseta Você vai ver que fica muito top Bora lá Música Vocês viram, pessoal? Ó o jeito que ela tá ficando, ela tá ficando super top É só você passar o cloro ativo Deixa eu pegar um negócio pra vocês verem Pode ser desse daqui O UAU, cloro ativo multiuso E... Deixar rolar E agora a gente... Daqui a pouco Calma aí que não terminou Ainda tem a segunda parte do processo, hein, pessoal Só não jogando do outro lado agora Dá pra deixar esse negócio com o espirro fino Vai, agora pra segunda parte do vídeo Vai, agora pra segunda parte do vídeo Manda bala Agora só aspirar Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Caraca! Caraca! Que doideira, cara! Nossa! Ficou bem certinho, né? Quer olhar do outro lado pra ver? Pessoal, dá uma olhada como ficou o final agora dessa blusinha. Olha que top, pessoal! Ô, Roger, vira lá pra nós pra nós ver a parte de trás. Olha, tá até brilhando, cara! Tá bonito demais, cara! Ó! Pessoal, que detalhada que ficou! Ficou super daora o modelinho! É claro, pessoal, depois que você terminar, você tem que lavar a blusinha também, tá? Por favor, senão vai passar pra outras coisas aí também. Ó, dá uma olhada, pessoal! Olha que daora! A marquinha! E, ó, vou falar pra vocês, pessoal! A gente fez isso aqui, tipo... Rapidão! Mas se você fizer até melhor que a gente, vai ficar muito mais daora! Dá pra ficar muito legal! Vira pra gente de frente, ó! Finalizar aqui! Aí, ó! Pra finalizar, vejam como ficou! Pessoal, vocês viram o que dá pra você fazer nas suas peças? A gente fez com uma preta pra fazer o teste e... tipo, ficou super daora! Eu achei que ficou super legal! É... tem uma aqui também! Eu vou pegar pra vocês, cara! Vou pegar pra vocês! O Roger... O Roger achou essa saia aqui, tipo, o bagulho tá aqui há três anos já, manja! Que não saia, mano! Porque é muito curta! Daí, né, falou assim... O Roger falou assim... Vou pintar também, vendo o que dá, né? Tipo, aquele ali ficou daora! O Roger falou que curteu a saia, mas, ó! Ó! Vou mostrar a parte de trás! Olha a cor que era o negócio! Ó a cor que ficou! Parece que passou um raio laser no bagulho aqui, mano! Pessoal, e nós testou no azul também e ficou rosa! Então, tipo, é uma loucura! Ficou muito daora! Ficou muito top a blusinha! Eu achei que ficou muito boa! É... Cadê, Roger? A blusinha? Tá aí? Erguei! Só pra turma ver de novo! Deixa de frente! Aí, ó! Achei que ficou muito daora, ó! Ficou muito top! Dá pra você fazer isso em todas as suas peças, praticamente! Mas bota pra lavar, senão passa pras outras roupas isso daí, tá? Isso daí é cloro, bagulho, mancha mesmo! Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Espero que tenha ajudado vocês! Não façam isso em toda a sua roupa! E não bote essa roupa no guarda-roupa! Senão você tá ferrado com a sua mãe, velho! Beleza? Então, estamos juntos! Espero que tenha ajudado! E... Bora ganhar dinheiro! Daí, na hora que eu vender aquela blusinha lá, eu vou falar pra vocês aqui também! Obrigado.